Fala galera ligada no Pautas e Táticas, pós-jogo da primeira partida das semifinais da Champions League entre Real Madrid e Chelsea, empate em 1x1 na Espanha, jogo que começou alucinante com o primeiro tempo sensacional mas no segundo tempo perdeu um pouco de força, vamos tentar destrinchar os porquês dessa partida ter terminado com o placar igualado, mas que já mostrava que seria bastante estudada, bastante truncada a partir do momento que a gente viu as escalações dos dois times, o Real Madrid vindo com seu sistema alternativo o 3-5-2 com três zagueiros e o Chelsea fazendo algumas coisas que normalmente não faz a principal delas, a Spilicueta jogando na segunda linha, jogando como um ala a meu ver, e ele mostrou isso na partida e executou muito bem essa função tentar anular as subidas do Marcelo, marcar ele individualmente, ter aí essa marcação individual o Thomas Thurrell designou o Spilicueta para fazer isso no Marcelo e com certeza conseguiu foi muito bem nessa missão de tentar anular o Marcelo e a configuração do seu trio de ataque, sem o Havertz jogando de falso 9 como vinha sendo nas últimas partidas mas com o Werner de volta à função de centroavante e o Pulisicic entrando e complementando o ataque ao lado do Mount o Chelsea não poderia contar com o Kovacic, jogou com o Kanté e isso também foi importantíssimo para a partida então vamos dar aqui uma olhada nos melhores momentos do jogo logo aos 5 minutos a gente já conseguia perceber que o Chelsea ia adotar uma postura de marcar pressão no campo de ataque e valorizar a posse de bola, sem finalizar de qualquer jeito teve uma jogada em que o time do Chelsea chegou até a área, mas a defesa do Real Madrid estava muito bem postada ele preferiu voltar o jogo todo, reiniciar o processo desde o início valorizando a posse de bola e tentando tirar o Real Madrid de trás não é só porque estava na área que ia finalizar de qualquer jeito, não foi essa a postura adotada pelo Chelsea esse padrão já estava muito claro logo aos 5 minutos de jogo mas é só ali aos 9 que começa realmente o jogo a esquentar de verdade teve um erro na saída de bola do Chelsea a bola caiu nos pés do Vinícius Juno que tentou acionar o Benzema mas o Christensen que entrou na partida inclusive compondo a zaga ao lado do Thiago Silva e também do Rudiger, consertou esse erro depois teve um contra-ataque para o Chelsea, um grande contra-ataque onde o Mount acionou o Pulisicic dentro da área o americano ajeitou de cabeça para o time o Werner, ele finalizou nas mãos do Courtois o Werner perdeu muitos gols na partida como vinha fazendo já há algumas partidas é uma grande crítica que se tem ao futebol do alemão nesse início de temporada pelo Chelsea nessa partida não foi diferente, essa foi só a primeira chance desperdiçada por ele aos 11 minutos o Aspelicueta que estava sendo também uma boa válvula de escape pela direita cruzou e aí veio a segunda chance que o Werner desperdiçou ele se esticou todo, mas não conseguiu encostar na bola, não conseguiu chegar na bola mais uma chegada do Chelsea pela direita aos 12 o Aspelicueta trabalhou bem a bola pela direita a troca de passe se deveu circulando a defesa do Real Madrid até chegar na esquerda e o Thiel, que foi titular na partida de hoje finalizou, a bola passou na frente do gol com algum perigo, mas que mostrava que um problema do Chelsea essa troca de passes que ele estava fazendo na construção dos lances deixava tudo muito bonito, mas dava tempo para a defesa do Real Madrid voltar e se recompor era preciso mais velocidade para chegar ao gol ou uma outra alternativa que não fosse só os contra-ataques puxados pelo Kanté que foi uma grande válvula de escape no meio campo para poder tornar isso possível e aí, a grande chance que o Chelsea criou aos 14 e resultou em gol foi no lançamento, quem diria, do Rudiger um grande lançamento nas costas da defesa do Real Madrid achando o Pulisic entrando na área no tempo certo para não ficar impedido ele ficou no mano a mano com o Courtois mas aí, algumas observações da defesa do Real Madrid primeiro, o Courtois ficou na dúvida se fechava o ângulo do Pulisic ou se fechava o ângulo dele para finalizar ficou na dúvida se ia em cima ou se fechava o ângulo da finalização não fez nenhuma coisa nem outra o Pulisic foi lá, cortou a marcação do Real Madrid também não chegou em cima dele preferiu ficar dentro do gol para tentar tirar uma finalização do Pulisic e mesmo com três bonecos ali dentro do gol o Pulisic conseguiu meter o gol que abriu o placar do Chelsea e a partir daí, a gente começou a ver uma outra postura do Chelsea na partida uma postura um pouco mais defensiva e queria explorar muito mais os contra-ataques não era mais aquele time que marcava a pressão era um time que se organizava dentro do campo de defesa isso fez com que o Real Madrid ganhasse um pouco mais de espaço para poder construir as jogadas mas também deixava muito espaço nas suas costas o que era perfeito para o Chelsea dentro do que ele estava planejando fazer na partida atacar esses espaços nos contra-ataques ou nos lançamentos da zaga para o ataque aos 23 minutos teve um contra-ataque do Real Madrid que foi de pé em pé daquele jeitinho que o Real Madrid gosta de fazer aquela construção um pouco mais organizada sem tentar aquela corrida, aquela velocidade para chegar até o gol do adversário mas uma construção um pouco mais lenta terminou com uma finalização muito boa do Benzema de fora da área que acabou beliscando a trave era algo que o Real Madrid realmente precisava fazer já que a defesa do Chelsea estava bem postada arriscar de fora a primeira foi com o Benzema antes da segunda finalização que foi do Toni Kroos e a gente vai chegar nesse ponto já já houve um contra-ataque puxado pelo Kanté do Chelsea que resultou em uma outra finalização do Tewall para fora aos 29 minutos numa bola parada gol do Benzema o Kroos cobrou um escanteio curto o Marcelo levantou a bola na área o Casemiro desviou o Militão desviou de novo a bola chega no Benzema que domina encontra um belíssimo voleio para empatar o jogo a partir dessa postura o Chelsea voltou a fazer aquele seu jogo de marcação e pressão de tentar roubar a bola no campo de ataque de tentar jogar a bola de um lado para o outro mas com um a um o Real Madrid começou a gostar um pouco mais da partida o Chelsea teve que correr um pouco mais para trás a partir desse momento foi aí que o Kroos decidiu finalizar de fora da área aos 32 minutos e quase conseguiu virar a partida com essa finalização depois Pulisic cruzando para Werner que desviou e adivinha não saiu o gol ele conseguiu até colocar a cabeça na bola mas não testou ela de frente a bola pegou ali no topo da cabeça do Werner e é claro não foi para o gol e depois disso mais uma puxada de contra-ataque para o Chelsea o Pulisic acionando quem? Timor Werner mais uma vez que propicia isso ao Chelsea a puxada de contra-ataque é um atacante que quando joga centralizado e o Chelsea joga um pouco mais atrás ele propicia essa puxada de contra-ataque mas ele está errando muito nas finalizações nessa ele tentou um chute nada a ver completamente sem ângulo ali ainda do bico da grande área obviamente não resultou em nada então a gente viu essas duas posturas do Chelsea no primeiro tempo e viu um Real Madrid a gente conseguiu observar uma desvantagem no Real Madrid ao longo de todo o jogo que era no combate a saída de 3 do Chelsea o Real Madrid jogou no 3-5-2 ou seja, tinha dois atacantes para dar combate em três zagueiros não é preciso ser muito gênio da tática para perceber que o Real Madrid estava numa desvantagem de uma peça então tirando aquele erro de saída de bola praticamente todas as saídas de bola do Chelsea foram muito bem feitas e o Chelsea conseguia sair de forma limpa a construção de trás para frente levar a bola até o campo de ataque sem que o ataque do Real Madrid conseguisse fazer uma pressão boa a grande prova disso é que o Rusga conseguiu fazer um lançamento nas costas da defesa no primeiro tempo e esse lance resultou no gol que o Chelsea marcou no primeiro tempo com isso o Real Madrid ele tinha uma escolha a fazer ou ele pressionava com mais um dos meio campistas encostando nos atacantes para tentar anular isso ou fazer alguma substituição tirar um meio campista ou tirar um defensor para entrar nesse terceiro atacante e fazer com que o time conseguisse fazer essa pressão da forma correta mas aí o segundo tempo começou num ritmo diferente a gente ficou muito mais na expectativa do que os técnicos iam fazer para tentar surpreender um ao outro do que os lances realmente se sucedendo no segundo tempo surpreendendo a gente teve uma saída de bola errada do Marcelo logo aos dois minutos do segundo tempo o Kanté rolou para o Werner finalizar em cima da defesa do Real Madrid depois o Real Madrid tentando trocar muitos passes mas a defesa do Chelsea parecia ter o jogo bastante controlado o Real Madrid se via nessa situação muito difícil dentro de casa tendo um empate com gols marcados o que faz com que o 0x0 não seja suficiente para o Real Madrid vai acabar classificando o Chelsea se esse placar sem gols acontecer na Inglaterra e o Real Madrid então se via numa situação onde ele tinha três zagueiros em campo precisava colocar mais um atacante mas se ele sacasse um desses defensores poderia ficar exposto demais e a vontade de ganhar estava conflitando ali com medo de perder com medo de tomar algum gol e só os 66 minutos é que aconteceram as substituições primeiro o Real Madrid troca o Vinícius Júnior pelo Hazard ou seja seis por meia dúzia ia continuar ali mais um atacante com liberdade para circular por trás do Benzema mas ainda não era o terceiro atacante a estrutura do 3-5-2 se mantinha no Real Madrid o Chelsea também manteve o seu 3-4-3 mas eu também tenho algumas ressalvas a fazer sobre as substituições que faz o Chelsea primeiro saco a Espiricueta pelo James na lateral direita a Espiricueta já estava sentindo ali algum desconforto muscular ou estava sendo preservado porque naquele momento já chovia muito no jogo então o James que é um lateral bastante ofensivo entra no lugar daquele jogador que não está acostumado a jogar na ala direita mas fez muito bem o papel de anular os avanços do Marcelo e até fazer o Marcelo correr atrás dele na partida mas aí as alterações mais interessantes são as entradas do Ziyech e do Havertz em substituições ao Pulisicic e do Werner ou seja o Chelsea ia adotar uma postura de contra-ataque mas tira seus dois jogadores de velocidade coloca dois jogadores de construção sim, são jogadores leves também de muita movimentação mas o Mount já estava em campo entra o Ziyech entra o Havertz são três jogadores com a mesma característica e o time perde a velocidade pelos lados e também não tem mais um jogador um ponto de referência na frente que era o que o Chelsea precisava para tentar aproveitar as chances que o Werner vinha perdendo no jogo então também achei que o Thurrell deu mole aí nessas substituições e deu a senha para o Real Madrid já que ele não vai ter mais essa velocidade nos contra-ataques já que ele não vai ter mais essa presença diária vamos sacar um dos defensores e vamos jogar com três atacantes vamos colocar um cara de mais velocidade na frente para tentar pressionar essa saída de bola e tentar abrir mais o campo a gente atacar com mais gente se eles montam uma linha de cinco vamos fazer com que cinco ataquem também dois laterais mais os nossos três atacantes mas o Real Madrid demorou muito para fazer essa substituição o Asensio e o Odrio Sola o Odrio Sola entrou no lugar do Carvajal que provavelmente ainda não pode jogar 90 minutos e o Asensio entrou no lugar do Marcelo mas só os 77 minutos acho que demorou muito o Zidane para poder fazer essa alteração o Asensio entra no lugar do Marcelo o Nacho passa a jogar na lateral o time passa a jogar com uma linha de quatro defensores mas eu também não entendi o fato do Asensio ter entrado pela esquerda e o Hazard ter começado o jogo pela direita quando configura-se esses três atacantes normalmente o Hazard que joga pela esquerda jogou pela direita e o Asensio o contrário normalmente joga pela direita jogou pela esquerda parecia que o Real Madrid ia começar uma espécie de chuveirinho já que não ia ter mais alas ia segurar um pouco mais seus laterais apesar do Triossola atacar bem mais do que o Nacho que é zagueiro de origem e tinha muito mais liberdade por um momento eu fiquei na dúvida se o Hazard entrou mais centralizado ou entrou mais à direita mas não ele entrou realmente mais à direita então achei que o Real Madrid fosse fazer esse chuveirinho essas bolas cruzadas na área para o Benzema tentar cabecear mas não foi o que aconteceu o Real Madrid teve ali uns momentos de pressão teve ali momentos de bate e rebate ali tentando finalizar mas sem dar muito trabalho ali para o goleiro Mendy mas foi uma partida impecável da defesa do Chelsea isso temos que ressaltar e o Real Madrid não soube tirar esse bloqueio aos 90 ainda tem uma alteração ali do Benzema pelo Rodrigo não era muito o que o jogo pedia mas provavelmente para preservar o Benzema ou por ele ter sentido algum desconforto na partida aconteceu essa substituição então achei um jogo estudado demais pelos dois técnicos um bom jogo no primeiro tempo mas que no segundo tempo um técnico mexe errado e faz com que seu time jogue exatamente contra o que ele vinha fazendo apesar de que o Ziyech entrou bem no jogo teve uma boa cobrança de falta ele puxou um contra-ataque teve um lance de bola parada também que a gente esperava que ele fosse levantar a bola na área talvez até tenha sido a intenção dele mas ele pega embaixo da bola a bola ia caindo dentro do gol mas o Courtois estava bem posicionado e conseguiu fazer a defesa dos três ali que entraram de uma vez só no Chelsea foi quem entrou melhor o Ziyech mas da minha opinião o Thurrell mexeu errado no time não era para ter tirado os homens de velocidade e seria uma ótima o Giroud entrar no lugar do Timo Werner aquela altura do jogo mas não foi a opção que o Thomas Thurrell tomou no jogo e o Real Madrid demorou para perceber o que tinha que fazer no jogo o Zidane também demorou para colocar o Ascensio na partida tirar um dos defensores colocar o terceiro atacante no jogo e o jogo acabou um a um ficou tudo para a segunda partida e está tudo aberto o Chelsea tem a vantagem do empate em 0x0 mas se faz um a 0 rápido demais na partida perde o direito de empatar o jogo um a um leva a partida para a prorrogação e o Real Madrid como visitante vai ter 30 minutos a mais para tentar fazer um gol mais valioso do que o adversário e é claro qualquer outro empate dá vantagem para o Real Madrid pelo critério do gol qualificado então a gente fica na expectativa aí na semana que vem como vai se desenrolar esse jogo como vai ser o duelo tático entre o Thurrell e o Zidane um jogo realmente muito estudado e bem a feição do Chelsea que na minha opinião foi melhor na partida e se não fosse ali os gols perdidos pelo Werner no primeiro tempo poderia sair da Espanha até com um placar bem favorável 2 até 3 a 1 dependendo de em que momento os gols fossem saindo Real Madrid na minha opinião se livra da derrota dentro de casa e agora vai ter que se expor um pouco mais correr um pouco mais de riscos e enfrentar uma defesa muito bem postada fora de casa boa sorte aos dois times nessa tentativa de chegar até a final contra todos os prognósticos ninguém imaginava que Real Madrid e Chelsea poderiam estar disputando uma vaga na final pelo que foi a temporada mas um time que só perdeu duas partidas desde que trocou de técnico e que vem mostrando uma solidez na sua ideia de jogo e o outro que conta com um treinador que é 3 vezes campeão com esse Real Madrid e que é o clube que mais tem títulos nessa competição com certeza merece muito respeito na minha opinião inclusive o Real Madrid segue sendo o favorito para conseguir essa classificação mas hoje o Chelsea poderia ter tido melhor sorte visitando o Real Madrid na Espanha muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima